E aí você que tá assistindo esse vídeo, o que que eu falei? Os dois reais mais ganhos pra vocês e desta vez estou aqui da hora que eu vi, eu vi ele no cutinium Tem mais um amigo, então bora lá falar com ele Ahn, eu falei que ia fazer em off, mas eu não sei tipo, o que que vai ser, se vai ser império importante, fazer amizades com amigos Isso é meio estranho o que eu falei, mas bora lá, bom bora lá falar com ele Peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí 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 Eu sei se delightful Como você está? Ok É legal, é muito legal Ei eu me lembro, você é o amigo que se faz, tipo com os caras A de todos os mentores Ah não E como o tempo voa, quando você está com Оm barato Certo E você provavelmente está com muito r States Deà certainemente Ah, escuta, cara, você quer fazer um pequeno botão? Vem comigo, eu tenho algo para te mostrar. Nós precisamos de um veículo, amigo. Leve o Brian para seu destino. Bom, o primeiro visto do nome do cara é Brian. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, o que você está mostrando? Mano, isso é o maior rock do mundo. Esses caras são pesquisadores. As coisas são mais grandes do que o meu dedo. Mais do que um melão. É um genio. Vai durar me semanas. Claro, isso vai. O Bidding World é forte, cara. Como estar no pão do mercado. Sim! Espera aqui enquanto eu faça o negócio, cara. Vamos esperar que essa coisa não seja muito pesada para eu carregar por mim. É louco! O senhor, o senhor Bankerman. Isso é um verdadeiro investimento que você está fazendo. Um bom uso de seus assuntos e coisa. A maior parte do que. O que é isso? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Sim, mas isso não é rock. É um bão do mundo. Isso vai me arrastrar ao céu. O que é aquele filme onde o cara está em um monte e ele está... É isso seu lugar? Sim, tipo. Não, não importa. Aqui é um dinheiro. Eu agradeço o viro. Beleza, nós perdemos aqui 3 minutos de vídeo pra conseguir algum mais de dinheiro Não sei quantos dias que eu tinha, 800 dólares, aí eu ganhei um pouco Eu devo ter ganhado uns 200, bora aqui Bom, agora a gente vai fazer a missão do Vlad Lembrando que se eu precisar de dinheiro, eu posso falar com o Ramon pra fazer a missão de taxista E bora falar aqui com o Vlad pra ver qual é a missão Fuga-lipa A minha carro Por que? Fuga-lipa 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 Aperte o LB para pegar a arma e substituir a arma que você pode instalar no típico. Não deve ter a 5, eu acho que você pode ter mais uma arma de milho para a plataforma de citação. Vamos lá. O ícone acima acerta para o Tano 5. Ah, esse aqui ele já falou. Ah, está bem acima de mim. Ah, sim, sim, sim. É aqui. Espera que o trem chegue. O trem está chegando. O trem está chegando. Aperte o trem para entrar no trem. Aperte o trem para entrar no trem. O trem pode ser usado para viajar longas distâncias e pouco tempo ao redor da cidade. Aperte A para pular diretamente para seu destino. Bora lá. Encontre e pegue o Silver Ballista Compact. Eu conheço esse carro. E... Encontre... Encontre... Ah, tá. Nossa. O trem está chegando ao quadrado. Ah... Não, vem aqui. É... Espera, essa é uma dúvida. Esse carro pertence ao Vlad? Não, é o pai. Quem perguntou? Ele pertence ao Vlad agora. Você deve pagar suas detas. Você é aquele fraco russiano? Só tenta e pegue. Você pode prender alguns inimigos com um soco todo antes e derrubar totalmente. Socos todo antes não podem ser realizados em combate. Ai, cacete. Eu tenho uma faca. O que você quer? Ah, estava apertando a bola. Espera aí. Ahn... Para realizar um soco todo antes. É boa de ele desarmado. Quando chegar perto do A e B para copiar. Beleza. Bora lá roubar o carro. Ahn... 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 Uhn... Ahn. Ahn... Amig a uma id fase mais profoderoso. Mas... Uma waymanueliche... Ahn... 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 foio... Esse carro está pior do que um pouco de fogo. Relaxa, senhora. Você deveria perder sua idade. Tem um carro aqui em Saratoga Avenue. Apenas levá-lo por lá. E para o meu lugar, apenas um fogo. Vocês deixam o carro fácil? Ele está um pouco bruçado, mas... Nós deixamos o trabalho fácil. Boa! Esses caras não podem pagar idade. Você está aprendendo? Leve o carro de Jimmy para Nova Jato. Ah, o que foi? Boa! Que absurdo! Estava chegando no meu destino. Será que é feio que surgiu o carro? Não sei. Poderia me dar ovo direto. Se isso fosse só um Lava Jato mesmo. Ou aquele negócio de... Ai, cacete. Não, não, não. Para com isso. Ou foi aquele negócio de pintar. Lava Jato não faz muito, muito, é... Não faz, tipo, muita ideia. Porque para que serviria um Lava Jato no GTA? Mas bora ver aqui, né? Vai desencontar aqui, provavelmente. Eu gostaria de entrar. Ah, está aí. Boa! Boa vez! Boa vez! Boa vez! Boa vez! Bom, eu dei uma pulada aqui, o carro está limpo O Lava Jato está sempre aberto Agora leve o carro do Jimmy para a cena Ainda não faz muito sentido Ainda não faz muito sentido Por que teria o Lava Jato no jogo Mas tudo bem, né? Bora continuar aqui Espero que no instrumento não se machuquei aqui não Nos cabos aqui não deu Nossa Nossa E aqui nós vamos chegando Vou dar uma volta aí Está bem aqui, entrada Dirija o carro para dentro da garagem Volte para o carro Ah, não acinei direito Dei 150 dólares e acho que o Vlad vai me ligar Enquanto isso, bora ir destino para casa Bom, então isso aqui acho que já deu um vídeo bom em tempo Não, a gente não fez muita coisa de interessante Mesmo no vídeo Mas é isso, né? Tipo, infelizmente Parada Não tem muito sentido ter esse Lava Jato no jogo Ainda não faz sentido para mim Ainda não faz sentido para mim Ainda não é muito saber por que tem polícia atrás de mim Que legal Ah Terido de polícia, beleza Bora ver se a justiça da polícia tem em casa Para a polícia não ficar achando Você sabe Não, acho que vai ser fácil Não tem muita polícia atrás de mim Mesmo é, vocês fazem É, vocês fazem Olha só que é papo Porque a polícia já vazou Ah Ah Bom O cara ainda estava lá dentro do carro Continuando Esse foi mais um episódio Da nossa série de GTA Se vocês perderam algum vídeo Lembrando que tem a lista de reprodução aí embaixo Se gostaram desse vídeo Clique no gostei E se inscrevam Para acompanhar mais vídeos E por enquanto a gente vai ficando com isso aqui No próximo vídeo a gente faz mais uma missão para o Vlad E É isso aí Falou para vocês